A leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Um minutinho só para consultar a consultoria. A finalidade desta reunião é apreciado. Continuando, então, só pela, ouvi a consulta aqui, a consultoria, que já esclareceu, o projeto de lei 4.792, barra 2017, para segundo turno, ele já foi apreciado na reunião anterior. O projeto de lei 1.478, barra 2020, foi retirado por falta de pressupostos. E também está no prazo do relator, viu, deputado Bruno, está no prazo do relator. Ele dispõe sobre a incidência de imposto sobre operações... ... ... ... ... ... ... ... ... ...